Trazendo mais um desafio para vocês. Bebidas, bebidas em um salão. É só você chegar aqui no Bar Meme. Se você quiser tomar, você toma ou joga fora. Em qualquer salão de qualquer cidade aí. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu! Tchau!